Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, uma ótima quarta-feira galera, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá certo? A voz tá um pouco embargando galera, porque eu ainda estou gripado e ainda com a garganta meia ruim ainda, tá certo? Mas a gente voltou aqui né, pra fazer vídeos né, fiz um vídeo de manhã, assista esse vídeo que eu postei né, sobre a verdade e a realidade, tá certo? Porque eu não trabalho com mentiras e trabalho com a verdade e eu mostro a verdade e a sinceridade, tá certo? Bom galera, e a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV né, esse anjo de Deus junto com ele né, em que aparece um caso novo né, do caso da Delina. A Delina infelizmente aí, estava passando por um momento difícil e pediu socorro ao Eliseu né, pediu socorro ao Eliseu, que infelizmente galera, não tinha nada em casa. Inclusive, o Eliseu trocou o gás dela né, comprou uma cesta, o marido dela está desempregado, inclusive meus parabéns pelo marido da Delina né, que estava lavando a louça né, e ela também estava meio aduentada galera, ela ainda está, ainda um pouco meio aduentada né, ela tem dois filhos. E infelizmente galera, as crianças catando reciclagem, passando pelo momento difícil e naquele momento que o Eliseu Silva chegou, foi no momento certo né, no momento certo, no momento de desespero, no momento em que ela estava passando dificuldade, estava passando fome, muita necessidade né. E o nosso querido Eliseu Silva teve esse anjo de Deus, chegou na hora certa né, chegou nesse momento certo, de poder ajudar a Delina né, que infelizmente estava passando por dificuldade, estava passando fome né, triste demais né, cada situação em que a gente vê com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com a nossa irmã, passando por uma dificuldade dessa. Mas o Eliseu, esse anjo de Deus, entrou na vida da Delina né, e vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai vir mais bênção né, se Deus quiser, o marido dela vai conseguir um emprego né, de pedreiro, tá certo, vai conseguir um emprego, porque ele trabalha de empreendeiro né, infelizmente ele está desempregado né, não está conseguindo arranjar bico né, e está passando por dificuldade galera, é muito triste. Essa situação inclusive, as crianças né, estavam recolhendo até reciclagem né, catando reciclagem, latinhas, para poder aí ajudar a família né, mas você sabe né galera, reciclagem é muito pouco o valor do quilo né, da latinha deve estar o que, uns 5,50, por aí um quilo da latinha. Tem aí uma latinha, você tem que juntar 60 latinha, para dar um quilo né, para dar um quilo, para pegar aí 5,50 né. Mas vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Eliseu já abriu a vaquinha, tá certo, só aí vocês ir lá, e conferir, dar essa força, dar esse apoio, ao nosso querido Eliseu Silva TV, para trazer mais alimentação, trazer mais ajuda, que é muito importante, para a Delina, e seu marido, e seus filhos, que infelizmente, está passando por uma dificuldade, muito grande né. Mas eu realizei, eu trouxe...